Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito de dois cartões de crédito que é muito complicado de você conseguir ser aprovado e Diga-se de passagem faz um investimento pesado em marketing faz parecer que a solicitação deles é Qualquer coisa mais fácil do mundo só que na verdade a gente bem sabe que não é bem assim eu estou Falando dos cartões de crédito Rappi Bank ou Rappi Card assim como você queira chamar e também Do cartão de crédito PicPay Card tanto o cartão Rappi Bank como o cartão PicPay Card eles investem Pesado principalmente em divulgação em propaganda marketing de maneira em geral e isso faz parecer Eu sei que a solicitação desses cartões é a coisa mais simples do mundo só que na verdade a gente Bem sabe que não é bem assim eu digo porque a gente já viu isso se repetir com o cartão de crédito PicPay Card que foi amplamente divulgado e a gente bem sabe que para você ter esse cartão é uma das Tarevas mais complicadas que tem já no cartão Rappi Bank já começa difícil através do seu lançamento De crédito que aprova algumas pessoas logo em seguida volta atrás diz que você não foi aprovado que você Foi negado depois torna dizer que você foi aprovado em seguida diz que você não foi aprovado ou seja é Um fator complicador para você que estava aí na expectativa desse cartão muita gente quando esse Cartão foi anunciado disse não vai ser o melhor cartão do mundo só que gente a gente tá vendo isso se repetir Com algumas pessoas já que já relataram que receberam aprovação e logo em seguida a instituição voltou Atrás disso não você não foi aprovado não infelizmente foi um erro da gente não podemos te aprovar nesse Momento agora se você concorda comigo ou discorda você pode deixar aqui abaixo no campo dos comentários A sua opinião e vamos conversar a respeito o porquê que essas instituições tanto PicPay Card como também O Happy Bank eles fazem isso faz uma divulgação em massa só que no fim das contas eles complicam muito Para aprovar os clientes e quando aprova a maioria aprova ou com limite muito baixo ou no débito peço Para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais Pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância E até a próxima pessoal